Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos ao capítulo 8, para falar sobre a invasão dos estrangeiros, dos franceses e dos holandeses. Além de Portugal, outras nações também se interessaram por aquelas riquezas que foram descobertas aqui no Brasil, tanto o pau-brasil quanto a cana-de-açúcar. Então, em 1555, os franceses resolveram estabelecer-se no Rio de Janeiro. E fundaram uma colônia a qual deram o nome de França Antártica. Então, os franceses aí de olho nas riquezas descobertas, porque a princípio, lá no comecinho, quando Portugal descobriu aqui as terras, digamos assim, eles não viram muita riqueza. Depois, encontraram o pau-brasil, depois trouxeram, na época das expedições colonizadoras, as mudas de cana-de-açúcar. E aí, começou, então, o processo de toda a produção de cana-de-açúcar, e a produção do açúcar, né? Que era um produto muito valorizado na Europa, como estudamos na aula passada. E aí, os franceses ficaram interessados nesse comércio e também tentaram invadir aqui o Brasil. Mas, os franceses foram expulsos do Brasil em 1567 pelos portugueses. Porém, em 1612, eles voltaram e tentaram novamente invadir as terras da América. Dessa vez, se estabeleceram no Maranhão, fundaram um forte e deram o nome de São Luís, da qual originou-se a cidade, o nome da cidade de São Luís, que atualmente é a capital do Maranhão. E, em 1615, foram expulsos pelos portugueses, que decidiram ocupar a região como a melhor forma de defender contra novas ocupações. Outro país que teve interesse nas terras brasileiras foi a Holanda. A exemplo disso está o Ceará, que teve a participação dos holandeses na construção do Forte de Schoenberg, Pernambuco, hoje, Forte de Nossa Senhora da Assunção, que é onde deu origem a nossa cidade, Fortaleza. Em 1730, os holandeses tomaram Pernambuco e Maurício de Nassau assumiu o governo e fez a região progredir bastante, já que Pernambuco já era um centro bastante valioso na produção do açúcar. E Maurício de Nassau assumiu o governo e fez a região progredir bastante. Porém, Maurício de Nassau retornou à Holanda e isso permitiu que os colonos se voltassem contra os holandeses. Numa luta que durou cerca de 10 anos e essa luta, esse embaixo, foi chamado de Insurreição Pernambucana. Os holandeses foram expulsos definitivamente do Brasil em 1654, porém, eles levaram com eles mudas de cana-de-açúcar, plantaram nas Antilhas, o que acarretou prejuízo no comércio português de açúcar na Europa. Então, falei aqui um pouco das partes principais sobre essas invasões holandesas e francesas, que também tiveram um pouco de influência aí na época da colonização, porém, sempre sendo expulsos pelos portugueses. Agora vocês vão realizar a atividade na página 77 e, logo em seguida, dá pausa no vídeo e logo em seguida tem a correção da tarefa. Então, beijo e até a próxima aula. Um belo dia, Dom Sebastião, o rei de Portugal, resolviu ir lutar no Marrocos, só que ele acabou morrendo e... sumindo. Já que ele não tinha filho, seu tio assumiu, mas ele estava muito velho, então morreu logo. Daí, três familiares começaram a lutar pelo trono de Portugal. O vencedor? Felipe II da Espanha. Agora, Portugal e Espanha eram um só, a chamada União Ibérica. E o que isso tem a ver com os holandeses? Vocês já vão entender. A Holanda era dominada pela Espanha, então, um ano após a fundação da União Ibérica, ela declarou a independência, e como era de se esperar, não foi nada amigável. Isso fez com que o rei da Espanha proibisse o comércio das colônias com os holandeses, mas... Portugal e Espanha eram um, então isso afetou o comércio nas colônias portuguesas, inclusive o Brasil. E não teria nenhum problema se a Holanda não fosse um dos maiores investidores do açúcar brasileiro. Sem o comércio com o Brasil, a Holanda formou a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, que era uma empresa que tinha como objetivo controlar o comércio no Oriente. E vocês sabem o que eu quero dizer com controlar, né? Eles foram tão bem sucedidos nisso que os anos depois fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou VIC, que essa tinha como único objetivo ferrar com a Espanha. Com a União Ibérica, Portugal herdou os inimigos da Espanha, inclusive países que eram amigos de Portugal, como a Inglaterra e a própria Holanda, que sabia que daria muito trabalho pra invadir as colônias espanholas. Mas, pera. Se o Brasil é de Portugal, e Portugal é da Espanha, o Brasil é da Espanha. Primeiro a Inglaterra organizou uma expedição pra atacar Pernambuco. Lá eles se ajuntaram com os holandeses e franceses e levaram muito pro Brasil ao budão e açúcar. Mas a Holanda queria mais que roubar, então a VIC planejou e executou um ataque a Salvador, a então capital do Brasil. Eles ficaram por lá durante um ano, até que a Espanha enviou reforços e conseguiram expulsar os holandeses de lá. E todo esse dinheiro que a Holanda perdeu na invasão de Salvador foi recuperado 4 anos depois, quando eles saquearam uma frota espanhola que carregava toda a prata que eles tinham extraído naquele ano no Caribe. Com esse dinheiro a Holanda preparou um novo ataque, agora contra a capitania mais rica do Brasil, Pernambuco. Eles chegaram com uma pancada de navios e conquistaram Olinda e depois Recife. Os portugueses e brasileiros até tentaram resistir, mas a Holanda tava muito forte, então eles acabaram por recuar. Isso somado a ajuda de Calabar, um português que virou a casaca, fez com que a Holanda aumentasse mais ainda seu território no Nordeste Brasileiro. Mas a coisa mudou mesmo quando a VIC contratou Maurício de Nassau para ser o governador do território conquistado que, por sinal, passou a ser chamado de Nova Holanda. É claro que os holandeses não fizeram esse estardalhaço todo só por causa da tretinha com a Espanha, por mais que tenha sido um grande empurrão. Eles tinham muito interesse no açúcar, tanto que com o Nassau a produção de açúcar aumentou bastante. Inclusive a Holanda fez vários empréstimos aos senhores de engenho e a única condição era que eles tinham que vender o açúcar à Holanda ao invés de Portugal. Nassau também fez algumas reformas em Recife, fez várias obras públicas, melhorou a infraestrutura e, realmente, transformou Recife, ou como ele meio que renomeou a cidade, Maurícia, na cidade mais moderna das Américas. Também foi Nassau quem trouxe os primeiros girantes cientistas e artistas pra Colônia, que retrataram muito do que se conhece do período colonial. Ah, e algo bem marcante do governo de Maurício foi a liberdade religiosa. E isso foi muito importante, já que os portugueses eram católicos, os holandeses protestantes e ainda tinham uma pá de judeus vindas da Holanda. Ok, mas lembram da União Ibérica? Os portugueses já estavam de saco cheio dela, então começaram uma guerra com a Espanha que separou os dois impérios novamente. Com isso, Portugal fez um tratado com a Holanda pra se proteger da Espanha, já que era um inimigo incomum dos dois. O tratado também previu uma trégua de 10 anos entre os dois países e suas colônias no mundo inteiro, mas os dois cagaram pra isso e só ficaram em paz na Europa mesmo. Voltando à Nova Holanda, ela tava prosperando bastante, né? Açúcar, comércio, investimento em infraestrut... Ups. Nassau tava investindo muito em infraestrutura e obras públicas, o que fazia com que menos dinheiro fosse pra mão da Holanda. A Vic não concordava muito com esses métodos de governo e demitiu o Nassau do governo da colônia. Então a Holanda começou a cobrar os empréstimos que tinham feito aos senhores de engenho, que não tinham dinheiro pra pagar, porque os juros estavam muito altos. A cobrança, junto com a demissão de Nassau, levaram à insurreição pernambucana. Portugueses, brasileiros, escravos e índios se juntaram para expulsar os holandeses daqui e... Vamos pular de batalhas e direto pra parte importante. Depois de nove anos de guerra, o Nordeste brasileiro foi reconquistado e passou a ser parte da colônia novamente. Muito fácil a reconquista, né? Sim, porque a Holanda tava em guerra com a Inglaterra e não conseguiu mandar reforços pra ajudar os holandeses aqui. Tanto que logo que acabou a guerra com os ingleses, a Holanda exigiu a devolução da colônia, dizendo que se não devolvesse, eles iam invadir de novo. Portugal falou, não, mano, calma aí, deixa que eu compro o Pernambuco. E foi assim que Portugal pagou 4 milhões de cruzados e duas colônias à Holanda pelo Nordeste brasileiro. Pro Brasil, bem, a Holanda pegou todo o conhecimento que conseguiu aqui e levou pra América Central. O açúcar deles era melhor e mais barato. Isso levou o Brasil à crise do açúcar, mas deixa isso pra depois. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Sugiram temas nos comentários também e deixem uma crítica sobre como foi o vídeo que vocês acharam e como eu posso melhorar. Mas é isso, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo e é nóis. Tchau.